Primeiro, gente, para vocês saberem, sempre que a gente vai falar de recuperação de tributos federais, a gente sempre precisa estudar a Instrução Normativa 2055, tá? Agora não é mais a IN1717. Boa tarde! Começamos aqui a nossa live de atualidades, o nosso encontro toda segunda-feira. E hoje vamos falar um pouquinho da revogação da Instrução Normativa 1717 pela Instrução Normativa 2055. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu explicar, contextualizar o tema, para quem está chegando aqui e já é tributarista, a minha missão aqui com vocês é mantê-los atualizados das novidades. Então, para quem quer acompanhar todas as novidades tributárias, eu deixo uma dica aí para vocês, que é entrar no nosso blog do escritório, a yadvogados.com.br. Lá tem uma aba blog e lá vocês podem colocar retrospecto tributário. Então, toda segunda-feira a gente publica, deixa eu até ver se já publicamos hoje, né, para publicar de manhã. Deixa eu só ver se está ali na aba blog, ó. Então, a yadvogados, aba blog, retrospecto tributário. Está lá já, retrospecto do dia 3 do 12 ao dia 10 do 12, tá? Toda segunda-feira a gente publica, ok? E aí tem as principais atualidades. A gente faz um compilado das notícias mais relevantes em matéria tributária, que saíram na semana anterior e a gente publica na segunda. Isso é bom para nós, tributaristas, nos mantermos atualizados. É bom para nossos clientes se manterem atualizados. Então, aproveitem essa oportunidade. A gente tem uma pessoa da equipe que se preocupa em estar sempre lendo as principais notícias, dos principais veículos de comunicação aí na nossa área. Então, a gente publica lá, tá bom? E aí eu pego uma notícia sempre que eu acho que tenha mais relevância e trago aqui para vocês nessa live de segunda-feira. Então, se você está aqui, deixa aí anotado a nossa agenda. Toda segunda-feira às 17 horas a gente tem esse compromisso. exceto, já vou deixar aqui falando para vocês, semana que vem e na outra a gente vai ter aí nosso recesso de fim de ano, tá, gente? Então, fim de ano, recesso, é férias. Então, eu preciso, eu trabalhei demais esse ano, não tirei férias. Então, eu vou pegar essas duas semanas aí, semana que vem e na outra, para dar uma descansada. Então, eu não vou fazer nenhuma live, nem semana que vem, nem na outra. Então, a gente vai parar, né? Nenhuma live, nem o professor de BPT Educação vai fazer live. A gente vai realmente tirar esse tempo de pré-descanso aí. Vamos fazer aí duas semanas mais light, tá? Mas não abandona a gente, não. No janeiro a gente volta com energia total aí, tá bom? Já deixo esse recado para vocês. E vamos falar hoje de uma mudança relevante, já que a gente passou a semana passada inteira falando sobre recuperação de tributos, né? Como o nosso abre alas aí dos tributaristas, vamos falar de uma mudança importante que tivemos nessa temática. Porque em matéria de tributos federais, gente, existe uma lei que regula as possibilidades de restituição ou de compensação de tributos recolhidos a maior. Isso tem uma previsão lá no próprio Código Tributário Nacional, lá no artigo 156, se eu não me engano. Não estou olhando aqui, mas 156, que fala de compensação em pagamento indevido, né? Ou a maior, nas hipóteses de restituição, desculpa. E aí isso vem regulamentado na Lei 9.430, lá nos artigos 73 e 74. Também estou falando de cabeça, tá? Tanto que a gente fala dessa temática. Então, os artigos 173 e 174 da Lei 9.430 dão um fundamento legal para que hoje possamos fazer a recuperação de tributos federais, tá? E isso é regulamentado em detalhes em uma instrução normativa, que até semana passada era a instrução normativa 1717, e até fácil, era bem fácil a gente lembrar da IN 1717. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho, gente. Vou deixar ela abertinha aqui, que essa eu vou ter que colar, né? Porque é muita coisa para a gente falar de cabeça. Mas deixa eu abrir aqui a IN 1717. A IN 1717, que ela é de 2017, de julho de 2017. Então, era uma IN bem cabalística e bem fácil da gente lembrar. Deixa eu, vou deixar ela aqui aberta só para pegar a data certinha, mas ela é toda... Olha só, era IN 1717 do dia 17 do 7 do 2017, tá? Então, realmente era uma IN super cabalística aí, né? O 7, né? O número do infinito, o número da perfeição, rodava solto nessa IN. Mas ela foi revogada, e agora a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para lembrar o número da nova instrução normativa que regulamenta todos os pedidos de restituição, compensação e ressarcimento. Agora é a instrução normativa 2055. Instrução normativa 2055 foi publicada na semana passada, deixa eu ver a data certinha aqui, 2055. Foi publicada no dia 6 do 12 de 2001, tá? Então, é a instrução normativa que dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal, tá? Então, não temos mais a IN 1717, agora a IN vigente é a IN 2055. Bora falar sobre as mudanças, né? E depois, quem quiser, a gente vai colocar lá o quadro comparativo das duas INs lá no Telegram, tá bom? Eu deixo lá para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha colinha do meu quadro comparativo das duas INs. Então, foi feita uma versão comparada, vocês podem sempre fazer isso também para facilitar. Se vocês quiserem, peguem lá no Word, copia e cola todo o texto da IN 17, daí vai em outro arquivo, copia e cola todo o texto da IN 2055, clica lá no Word para fazer uma versão comparada. E aí, essa versão comparada vai trazer para vocês todas as mudanças da IN, tá? Então, a gente fez isso, gerou um arquivo aqui de 54 páginas do Word. E essa IN tem 165 artigos, tá? A IN 2055 tem 165 artigos contra 170 artigos da IN 1717, tá? Então, teve uma redução aí no número de artigos. E se vocês forem notar, nós tivemos aí alguns ajustes, tá? Alguns ajustes relevantes que a gente vai comentar agora com vocês, tá bom? Então, primeiro, gente, para vocês saberem, sempre que a gente vai falar de recuperação de tributos federais, a gente sempre precisa estudar a Instrução Normativa 2055, tá? Agora não é mais a IN 1717, vou ter que atualizar a minha aula lá do FTF, inclusive, mas já que eu já estou atualizando todas as aulas, mais uma aula para atualizar. A aula que vai falar da IN 1717 agora vai ter que ser a IN 2055, mas eu já estou até acostumada de tanta mudança que a gente tem na nossa área tributária sempre, né? Mas vamos lá, gente. Então, a gente teve aí algumas pequenas mudanças aí que eu não vou nem entrar. Não vou falar das pequenas mudanças, tá, gente? Porque as pequenas mudanças acabam sendo mais umas mudanças mais textuais do que propriamente de mérito, tá? Então, aí acaba que não gera tanto efeito, tá bom? Mas a gente tem ali a primeira grande mudança, está no artigo 8º da IN 2055, que na vigência da IN anterior era o artigo 7º, tá? Então, teve essa mudança. Por que que teve essa mudança, tá? Porque um dos parágrafos do artigo 1º da IN 1717 se transformou num artigo 2º, tá? Então, a gente tinha um parágrafo antes, que daí ele se transformou em um artigo 2º, tá? Falando de outras hipóteses de restituição e compensação. Então, tanto o artigo 1º como o 2º falam das hipóteses. O primeiro, ele abrange ainda, né, que é falando que a IN trata de não só de restituição e compensação, mas trata também de ressarcimento e reembolso, né? Na vigência da IN 1717, ela falava no artigo 1º só restituição e compensação, mas ela falava também de ressarcimento no corpo da IN 1717. Então, o que eles fizeram? Fizeram um ajuste semântico, né? Um ajuste aqui para que no artigo 1º realmente tenha previsto todas as hipóteses de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso. E aí, o artigo 2º, ele, que não existia na vigência da IN 1717, ele vem trazendo mais especificidades em relação à restituição e compensação, falando que também abrange contribuições previdenciárias e contribuições de terceiros, tá? Então, contribuições recolhidas para outras entidades e fundos. Então, isso ficou separado, né? Então, ficou mais detalhado ali em relação ao que a gente tinha na IN 1717. E, em virtude disso, todos os outros artigos acabam sendo renumerados e aí a gente tem a primeira grande mudança ali no antigo artigo 7º, atual artigo 8º, tá? Que fala de procedimento de restituição. E aí, fala que o procedimento de restituição vai ser feito mediante requerimento, já tinha essa previsão na IN 1717, ou processamento eletrônico da própria declaração de ajuste da pessoa, da deposição da pessoa física. Não teve nenhuma mudança em relação a isso. E aí, o parágrafo 1º teve um ajuste de redação ali falando que esse requerimento, ele tem que ser formalizado por meio do programa PERDECOMP, tá? Do programa PERDECOMP, por meio de formulário de pedido de restituição, que está constante no anexo 1, caso não seja possível utilizar o PERDECOMP. Então, essa é a primeira mudança que agora, até para a restituição, nós vamos utilizar o programa PERDECOMP, tá? Antes, a restituição, ela era via de regra por formulário, que já tinha a previsão na IN 1717, agora ela passa a ser exceção por formulário e a regra, assim como na compensação, é pelo programa PERDECOMP. Esse teve esse ajuste aí, por mais que a gente já tenha, né, nossos programas mais atuais do programa gerador do PERDECOMP, já tinha, né? Tanto que PERDECOMP é dizer pedido de restituição e DECOMP, declaração de compensação, tá? E aí foi inserido um parágrafo terceiro, nesse artigo oitavo, que antes era o artigo sétimo, falando que o pedido de restituição dos tributos, tá? Em relação ao simples nacional do empregador doméstico, tá? Tem que ser feito lá no portal ECAQ, em aplicativo específico para restituição do empregador doméstico. Então, veio essa previsão aí para empregador doméstico, que a gente não tinha anteriormente, tá? Aí nós temos mais alguns ajustes aí semânticos, deixa eu ver o próximo aqui, que vai ter uma mudança mais importante. Vai ser... Esse próprio artigo oitavo, que era o artigo sétimo, ele foi quebrado, né? Então, antes a gente tinha... Ele foi quebrado em dois. Então, a gente... Desse artigo, que antes era o artigo sétimo, foi renumerado para o artigo oitavo, ele foi quebrado. E o artigo nono, antes, né? Não existia na IENE, fala que no caso de pessoa jurídica, a restituição deverá ser formalizada, deverá ser requerida pelo estabelecimento matriz, tá? Então, isso ficou num artigo próprio, que estava dentro do corpo desse artigo anterior. Então, está falando que quando é pessoa jurídica, você vai requerer relacionado às filiais, mas por se tratar de tributos federais, você vai formalizar tudo no estabelecimento matriz, tá? E aí, por conta dessa quebra aí de conteúdo para um novo artigo, os próximos artigos continuam, voltam a mesma numeração. Então, a partir do artigo 10, aí ele continua a mesma numeração do que era na IENE 1717, com pequenos ajustes. O próximo ajuste mais representativo vai ser no artigo 13. No parágrafo... No artigo 13, ele foi bem modificado, tá? O artigo 13, ele foi bem alterado em relação ao simples nacional, tá? O pedido de restituição de tributos no simples nacional. Então, o que modificou aqui em relação aos pedidos de restituição do simples, tá? Só falando, só deixou claro que o programa para pedir a restituição é um programa que tem acesso pelo ICAC, tá? Então, teve esse ajuste aí, o programa é acessível pelo ICAC, e veio trazer a previsão de que no caso de restituição relacionado ao MEI, tá? O MEI para o empreendedor individual, que tem, né, o simples do MEI, aí vai ser feito pelo aplicativo MEI. Não existia essa previsão na IENE 1717, então, veio essa previsão de que para MEI, quando for fazer pedido de restituição relacionada ao pagamento indevido a maior, isso se dá por meio de um aplicativo próprio chamado aplicativo MEI em dispositivos móveis, tá? Normalmente MEI, né, são pessoas... são pessoas aí que... são profissionais autônomos, né, que formalizam a pessoa jurídica no MEI, então, para ficar mais fácil, né, não ficar dependente de um programa de computador, acessível só pelo computador, então, criou esse aplicativo MEI acessível em dispositivos móveis, tá bom? Daí tá falando, daí vem com a previsão de que esse aplicativo, ele tá disponível em Android ou em sistema iOS, né, que é de sistema da Apple, e aí, parágrafo terceiro, né, desse mesmo artigo 13, falando que esses pedidos, que os pedidos que forem formalizados em desacordo com o disposto nesse artigo, eles vão ser sumariamente indeferidos, então, aí fica o alerta, né, para quem vai fazer a restrição do simples ou do CMEI, né, do simples do MEI, aí tem essas novidades aí na IN 2055. O artigo 14 da IN 1717 foi revogado, que falava de saldo negativo do Imposto de Renda da CSL, porque ele foi realocado, tá, para outro capítulo próprio da IN 2055, então, ele saiu aqui, o artigo 14, ele foi revogado, e aí, a partir ali, então, teve toda uma renumeração de novo, né, então, que era o artigo 15 da IN 1717 virou o artigo 14 da IN 2055, aí, com alguns ajustes menores, tá, o próximo ajuste mais relevante vai ser a partir do artigo 19 e artigo 20, que não existiam na IN anterior, na IN 1717, tá, então, aqui está falando de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, tá, desculpa, pessoas jurídicas que sofrerem retenção indevida ou a maior do IRPJ da CSL, independente do regime de apuração, lucro real presumido ou arbitrado, tá, poderão utilizar o valor retido somente na dedução do IR da CSL devidos ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ da CSL do período, então, a questão de recolhimento a maior de IRPJ da CSL foi realocada para o artigo 18, né, e 20, desculpa, artigo 19 e 20 da IN 2055, então, teve esse ajuste de redação, estava posicionado em outro lugar da IN 1717, tá, então, teve esse ajuste, aí, a gente teve um ajuste relevante também no artigo 23, no artigo 24, no artigo 25 da IN, aqui falando sobre sobre imposto de renda pessoa física, tá, formas de requerimento aí da restituição do imposto de renda da pessoa física, como se dá o requerimento, o artigo 24 fala das hipóteses de indeferimento desse requerimento, tá, e aí o artigo 25 só fala que o deferimento só vai se dar se você cumprir os artigos anteriores, tá bom? Aí, gente, daí vem o capítulo próprio do saldo negativo de IRPJ da CSL, que estava no artigo 14, agora passa para o artigo 27, então ele foi realocado, tá, para essa sessão 6, tá, artigos 27 e 28, e aí depois a gente volta, né, a ter sessões próprias falando de restituição, então, a partir do artigo 29 a gente fala de restituição e compensação do PIS e da COFINS retidos na fonte, tá, com alguns ajustes aí, alguns ajustes de texto, depois, a gente fala da restituição decorrente do cancelamento ou retificação da declaração de importação e da declaração única de importação, que não tinha essa previsão na IN 1717, tá, então teve um ajuste de redação aqui no procedimento dessa restituição relacionada à retificação da DI ou do INPE, né, que é a declaração única de importação, que é uma previsão mais recente do que, né, veio uma previsão depois de 2017, então teve que fazer esse ajuste aqui agora na INE, aí depois vem a sessão número 9 relacionada à restrição de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias na sessão de mão de obra na empreitada, também com ajuste de texto, teve revogação de um artigo e um ajuste de texto aqui no procedimento, tá, pois quem for fazer olha essas mudanças, depois na sessão 10 restituição de receita não administrada pela Receita Federal teve poucos ajustes de redação, não mudou tanto o procedimento, tá, teve pequenos ajustes aqui, a sessão 11 que é a restituição relativa ao adicional do frete da Maria Mercante e a taxa de utilização do sistema de controle de arrecadação adicional ao frete de renovação da Maria Mercante, tá, então são duas, são duas CIDs aqui específicas, tá, que já tinha previsão, só houve uma mudança aqui falando que agora toda restituição ela tem que ser feita mediante requerimento específico disponível no site da Receita Federal, tá, e se não for feita nesse requerimento específico vai ser sumariamente indeferida, então a partir de agora gente, todos os pedidos de restituição que vocês forem fazer que sejam esses pedidos mais específicos vão ter formulários próprios disponíveis no site da Receita, então tomem cuidado sempre que vocês forem fazer para fazer no formulário certo, senão os pedidos são indeferidos, tá, indeferidos sumariamente, isso tem, tá reiterado aqui na IN-2055, é, sempre falando, né, de acordo com as hipóteses de restituição, se você não fizer o pedido certo, ele vai ser sumariamente indeferido, daí vai ter que ser refeito, tá, ali a partir do artigo 40 começa o capítulo 3 relacionado ao ressarcimento, tá, então todo o capítulo 3, ele continua, assim como era na IN-1717, falando de ressarcimento, começa com IPI, tá, com pequenos ajustes aqui na questão do IPI, tá, nada tão substancial, só mais ajustes, é, mais ajustes semânticos, tá, nenhum ajuste muito, muito, muito relevante, o principal ajuste é no artigo 41 da IN-1717 que virou o artigo 44 da IN-2055, falando que o pedido de ressarcimento ou declaração de compensação deve ser formalizado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, tá, não mais pelas filiais isoladamente, tá, então formalizados pelo matriz, utilizando o programa PEDCOMP ou quando não for possível formulário específico de pedido de restrição ressarcimento, tá, então essa foi uma das mudanças mais específicas, o artigo 45 que antes era o artigo 42 também teve uma mudança expressiva aqui falando que o pedido de ressarcimento ou declaração de compensação no caso do crédito do IPI pode ser entregue somente depois de transmitida a FD, o SPED Fiscal, né, que é a FD, ICMS e IPI, né, então assim, ficou muito claro na Iene que se você não fizer a retificação na obrigação acessória você não pode pedir a recuperação do tributo, então fica bem claro porque o que acontecia, muitas, muitas recuperações de tributo sem a contrapartida na obrigação acessória, então agora a Iene 2055 deixa claro que você precisa retificar a obrigação acessória e só a partir da retificação da obrigação acessória que nasce o teu direito creditório para ser objeto de ressarcimento ou declaração de compensação, tá bom? então se atentem a esses ajustes aí também nos procedimentos, ok? Aí próximo é... próximo ajuste aqui, gente, eu não vou conseguir falar de tudo, né, porque a Iene é gigantesca, são 165 artigos, então vou passar rapidinho aqui nos principais mudanças. Próximo ajuste aqui ainda relacionado é... não, próximo aqui, gente, é relacionado a PIS-COFINS, próximo ajuste aqui. PIS-ressarcimento da compensação de créditos do PIS e da COFINS. Teve uma mudança que o anterior artigo 46 aí, 1717 foi revogado, tá, ele falava de créditos relativos a aquisições de embalagem, ele foi revogado porque ele foi realocado, na verdade, tá? Então foi revogado o antigo artigo 46, o antigo artigo 49, 50, 51, 52, 53, 54, tá? E todos foram revogados, tá bom? E aí algumas coisas foram realocadas, tá? Então, por exemplo, foi realocado a partir do atual artigo 55, então teve uns ajustes aqui com uma realocação de texto, tá, em relação a PIS-COFINS, sempre importante dar uma olhada quando vocês forem fazer recuperação de PIS-COFINS, olhar o que mudou aqui na IN-2055, tá? A partir da sessão 4, vem falando de ressarcimento e compensação dos créditos do reintegra, né, então para quem exporta, né, para os exportadores aí que acabam acumulando muito crédito na cadeia de exportação e vão se utilizar do reintegra para poder recuperar a parcela desses créditos que ficam pendurados, então isso passa, tá previsto no artigo 57 da IN-2055 e não mais no artigo 60, né, então antes era o artigo 60, passa a ser o artigo 57 com alguns ajustes aqui, tá, então falando da forma de pedir o ressarcimento, tá, também falando que tem que ser via perdecomp, ou na exceção quando não puder utilizar o perdecomp daí formulário, e aí quando for formulário, o que tem que constar no pedido de ressarcimento, então alguns detalhezinhos aqui, nada tão relevante que mudou, tá, aí a partir do capítulo 9 vem as hipóteses de reembolso, tá, reembolso, então primeiro fala das cotas, do salário família, do salário maternidade, então só poucos ajustes semânticos, tá, o que aconteceu mais é que o antigo artigo 62 da IN 1717 foi revogado, tá, e agora ele tá todo previsto no artigo 59, e aí com alguns ajustes aí em relação à forma de reembolso do salário maternidade e das cotas do salário família, tá bom? Aí a partir do capítulo 5, né, artigo 64 começa a falar de compensação, tá, então, há poucas mudanças, tá, em relação à compensação, tivemos aí alguns ajustes semânticos, a gente teve uma inserção de um artigo que não existia que é o artigo 72, que fala de uma hipótese específica de compensação, tá, fala até questão de crédito financeiro e tal, fala que tem que observar aí em 1953, tá, então esse artigo 72 não existia antes, tá bom? Aí o artigo 73 fala das hipóteses de compensação não homologada, poucas, poucas mudanças, vem inserindo aí, é, poucas mudanças de ajuste de texto, tá, gente, nada tão relevante aqui, o artigo 75, compensação não declarada, também com poucas mudanças, nada tão relevante em relação a N1717, tá, deixa eu ver o que mais aqui, aí o que a gente teve de mudança mais relevante foi no artigo 78, tá, que fala dos efeitos da compensação considerada não declarada, então fala que a compensação considerada não declarada, ela implica na constituição dos créditos tributários, que ainda não tenham sido lançados de ofício ou compensados, cobrança dos débitos já lançados de ofício ou compensados, e não se aplica é, as hipóteses previstas lá nas hipóteses de compensação não homologada, tá, não teve tanta, não teve tanta mudança não em relação a 1717, tá, só alguns ajustes de textos aqui, tá bom? Aí, depois vem falando da compensação de crédito relativo ao cancelamento da DI, então a gente viu que tem hipótese de ressarcimento, agora hipótese de compensação, sem grandes mudanças também, A próxima grande mudança é em relação às compensações dos créditos, das compensações de contribuições previdenciárias relacionadas aos contribuintes que não utilizem o E-Social, tá, poucas hipóteses hoje, mais acho que é terceiro setor que não utiliza o E-Social ainda, mas teve mudança em relação a isso, tá, na sessão 7 da N-2055, teve algumas revogações, alguns ajustes de texto, tá, depois a gente também teve algumas mudanças aqui, em relação à compensação de valores referentes à retenção das contribuições previdenciárias na sessão de mão de obra e na empreitada, tivemos alguns ajustes de texto, nada muito relevante, mas tivemos algumas mudanças, aí a partir da sessão 10 em falando da compensação de ofício, né, aquelas hipóteses em que tanto o contribuinte tem crédito, mas como o fisco também tem crédito para cobrar do contribuinte e daí faz aquele encontro de contas, né, chamada compensação de ofício. Então aqui, deixa eu ver o que que teve de relevante aqui, tá falando que não se aplica à compensação de ofício em relação a débitos objetos de parcelamento ativo, então se você tiver com o débito parcelado, o fisco não vai poder fazer a compensação de ofício, tá, então aqui deixou claro em relação a isso, uma mudança interessante aqui porque existia muita discussão relacionada a isso, no artigo 93 da IN 1717 que virou o artigo 95 da IN 2055, a gente teve alguns ajustes bem relevantes aqui, que são os casos em que é possível, né, em quais casos é possível fazer a compensação de ofício, tá, então aqui vem especificando quais são os débitos que podem ser objeto de compensação de ofício, aqui teve mudanças bem relevantes, tá bom? E aí também teve mudança relevante no antigo artigo 95 da IN 1717 que passou a ser o artigo 96 da IN 2055, então também teve ajuste aí em relação às possibilidades de compensação de ofício, tá? Aí a gente tem alguns impactos das mudanças ali em relação a disposições comuns, que vem a partir do artigo 98 da IN 2055, aqui teve bastante, teve alguns ajustes inclusive em relação aos percentuais de crédito do reintegra, teve alguns ajustes aqui para deixar de acordo com a legislação, lembrando que a IN ela só reflete que está na lei, tá, então não pode extrapolar nada do que está na lei, ok? E aí a partir do capítulo 1, no capítulo 6 a gente vem falando da compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, tá, então vem falando de compensação, não mudou muita coisa, né, fala das hipóteses da habilitação do crédito e tal, deixa eu ver o que mais que teve de mudanças relevantes aqui, gente, bastante ajuste de procedimento, programa perde comp, alguns ajustes assim, mais procedimentais de programa mesmo, que não, daí a gente só tem que ficar atento aos programas, aos anexos aqui da IN para poder fazer os pedidos, aí, gente, veio mais mudanças em relação a créditos relativos a comércio exterior, né, então declaração de importação e a declaração única de importação, teve mais ajustes aqui, a partir do artigo que fala de competência, né, para qual, para qual delegacia, para qual que é o órgão dentro da Receita Federal que você vai pedir, né, as suas, as suas restituições aqui relacionadas ao comércio exterior, tá, então isso tá a partir do artigo 119 da IN 2055. Aí depois a gente vem competências também em relação a crédito de IPI, daí vem ajuste de competência, tá, quais são as delegacias que você vai pedir e tal, isso vem até o artigo 139, vem falando sobre isso. Aí depois começa a parte de processo administrativo, né, das discussões, compensação não homologada, restituição indeferida, pedidos indeferidos, aí isso vem a partir do artigo 140, tá, com, deixa eu ver o que que teve tanto, não teve tanta mudança, só mudança de redação, tá, gente, não teve mudança procedimental, deixa eu ver, não teve, não teve tanta mudança procedimental, tá, aí o capítulo 10 vem falando da valoração dos créditos, como que você calcula os créditos, as atualizações e tal, isso vem a partir do artigo 148 da IN 2055, é, sem grandes mudanças também em relação ao que a gente já tinha na IN 1717, tá, sem grandes mudanças, aí a maior mudança é no artigo 152, que fala de ressarcimento de crédito de IPI, tá, ressarcimento de crédito de IPI, PIS, COFINS, caso não seja, não seja feito no prazo de 360 dias, a data do protocolo, tá, aí vai ser, vai sofrer acréscimo, tá, então, a gente sabe que a Receita Federal tem 360 dias para restituir ou para ressarcir, né, para atender os pedidos dos contribuintes, se ela não fizer isso nesse prazo, ainda vai ter juros, vai ter mais acréscimos aqui, então, até como forma de tentar acelerar, né, uma grande dificuldade que o contribuinte tem é de ter o seu crédito analisado, o seu pedido de restituição e ressarcimento analisado em tempo hábil, tá, então, a partir do artigo 152 vem prevendo esses acréscimos aí, caso a Receita não restitua em 360 dias, tá, o capítulo 11 fala do pagamento, aí vem falando que pode ser feito em crédito, é, crédito em conta corrente, né, de titularidade do contribuinte, e não teve tantas mudanças aí específicas, aí a parte de disposições transitórias da IN 1717 que era a partir do artigo 149 ficou antes, né, ela ficou antes da parte da discussão administrativa aqui, na IN 2055 e a gente tem uma parte de disposições finais que vai a partir do artigo 156 da IN 2055, tá, aí com alguns ajustes, algumas revogações aqui, e alguns ajustes de texto, principalmente falando de programas, tá, se tem falha, não perde comp, como que você vai proceder, então, algumas questões relativas a programas, e aí o artigo 154 que fala das revogações, quais são as normas que foram revogadas, e o artigo 165 que é o último falando que a IN entrou em vigor, entrou em vigor na data da sua publicação, que foi no dia 7, deixa eu ver quando foi publicado, dia 8, dia 8 de dezembro, tá, semana passada. Enfim, gente, algumas questões de programa, de anexos que mudaram, então, eu vou compartilhar com vocês lá no canal do Telegram essa versão comparada, sempre que vocês forem fazer, né, proceder aos pedidos aí de restituição de tributos, recuperação de crédito tributário, lembrem-se agora de olhar a IN 2055 na parte específica aí que vocês vão fazer aos pedidos de restituição, tá bom? Então, fica aí, fica aí a dica pra vocês, eu compartilhar lá no Telegram, quem não tá ainda me seguindo, lá não tá me seguindo no Telegram, olha o Telegram, canal, né, tributarista do futuro, deixa eu ver se tá na descrição do vídeo do YouTube aqui, tá na descrição do vídeo do YouTube o canal do Telegram, tá, gente, só lá no Telegram você consegue buscar também os canais, só buscar lá tributarista do futuro, vocês vão achar o meu canal, aí entrem lá no canal e eu vou disponibilizar esse arquivo lá pra vocês, tá bom? Pra vocês pegarem com toda a versão comparada das duas Ienes, ok, gente? Alguma dúvida que vocês tenham até aqui, quem tá chegando, quem tá no YouTube aqui, tem alguma dúvida, gente? Dica final, né? Não tivemos tantas alterações relevantes assim em relação à IN1717, tá? Mas, importante é sempre seguir os programas e os formulários corretos pra que o pedido de vocês não seja indeferido, tá? Então, dica, sempre olhar, consultem aí a versão comparada em relação que vocês estavam acostumados a fazer antes, não teve nada assim de super substancial, tá? Mas tivemos algumas alterações pra vocês acompanharem. Seguindo ali a versão comparada acho que vai ficar mais fácil pra no dia a dia de vocês, vocês consultarem e fazerem o pedido correto, né? Seja de compensação, de restrição, ressarcimento ou reembolso, ok? Nenhuma dúvida, pessoal? Então, vou finalizando por aqui, tá? É porque eu preciso pegar os meus pequenos na escola. Essa semana ainda temos a nossa live mentoria de quarta-feira e sexta-feira a nossa live cast, né? O episódio de podcast. Quarta-feira meio-dia, sexta-feira às 13 horas, tá bom? Qualquer mudança na programação a gente avisa pra vocês. Então, não deixe de acompanhar, de se inscrever no canal Tributarista do Futuro do YouTube porque sempre que a gente entrar ao vivo vocês vão receber notificação. Sempre que entrar um vídeo novo vocês também recebem notificação, tá? Inclusive no e-mail de vocês, se vocês estiverem aí inscritos no canal. Se vocês estiverem de e-mail vocês recebem lá notificação no e-mail de vocês também, tá bom? Aqui, gente, todo dia tem vídeo as nossas lives acontecem segunda, quarta e sexta, tá? No YouTube, no Instagram, BPT Educação, a gente tá tendo live quase que todos os dias, segunda, terça, quinta e sexta, segunda, terça e quinta a gente tá tendo no IBPT Educação, somente quarta e sexta que não, mas aí, segunda, quarta e sexta a gente tem no YouTube e tem no Instagram também, Tributarista do Futuro, toda quarta e toda sexta, tá bom? Pra não ter dúvida aí, se inscreva no canal do YouTube siga a gente nas redes sociais do Instagram, Tributarista do Futuro e BPT Educação, vocês vão estar sempre aí acompanhando as novidades, seja você já tributarista em atuação, seja você aí aspirante a tributarista, sempre vai ter um conteúdo rico aí pra acelerar a sua jornada, pra que você seja cada vez mais um tributarista valorizado aí pelos seus clientes e também, né, um tributarista com independência, com liberdade financeira e liberdade geográfica, tá bom? Sempre aí buscando no mínimo faturar 10 mil reais por mês, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, excelente semana pra todos e nos vemos na quarta-feira ao meio-dia, tá bom? Tchau, tchau.